Então, eu sou o primeiro criador também, e essas pessoas todas aqui. Vou aproveitar então para fazer aqui, antes a gente fazer o outro, não vou? É, mas, amanhã a gente volta aqui às 18h, e a gente continua, tem mais músicas para tocar, é que não dá tempo, mas a gente agradece aqui, o Sesc aqui, as pessoas que me ajudaram, são as pessoas que são responsáveis pela programação, enfim, por toda a pessoa que acontece aqui nesse espaço. Vou começar aqui com uma gerente, que é a Mônica Machado, obrigado Mônica. A Ana, a Mília, o Daírio, a Palida, a equipe de programação, muito obrigado. Pode ir por vir. O Beto está fazendo o som para a gente aqui, muito obrigado Beto. O Beto, a Luz, tá? E muito obrigado a todos vocês, por essa noite a gente está indo para o final. Então, vou aproveitar aqui, e vou apresentar aqui o Zaf, saxofone barífino de Calca. O nosso filho José dos Santos, parcerá. Cássio Ferreira, saxofone de Calca. Valdir Ferreira, segundo trombone. Fábio, primeiro trombone. Fábio. O nosso querido Odésio de Ligó, terceiro trombone. Otavio, nosso primeiro 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 trombone. você já teve uma pequena mas é isso, já foi não, eu falei vamos juntos de boa você aprende tudo isso suave, de boa é porque tem uma questão até chegar no professor Celso na batera o professor Tiago contrabaixo aqueles fãs de Zabumba que a gente aqui em off falando aqui Kleber de Almeida Kleber Almeida primeiro instante da percussão da banda Mantequeira já segurando há anos né Fred suindo nosso querido Fred Prince guitarra guitarra Jarbas Barbosa nosso querido o produtor está por aqui que é o Roberto muito obrigado e tem amigos que sempre acompanham que falam com a gente pessoas que ajudaram existem pessoas que fazem assim aquelas diferenças as pessoas que vem e acontece alguma coisa seguidoras na nossa vida então tem alguns que fazem parte e não esquecem será que a Aléa está por aí não cadê a Aléa a Aléa Freire está aqui que é uma amigaça Aléa Aléa desde o seu Aléa Aléa ela é compositora da pesada flautista e produtora e tudo e a gente tem um carinho por ela a gente gravou também uma composição dela e muito obrigado Aléa todos os amigos estão aí acho que tem pessoas que fazem parte da nossa vida a gente encerra agora então com um número que eu acho que é acho que falar de Pixinguinha assim é uma coisa assim muito é muito maior do que a gente poderia falar então a gente não fica arriscando muita coisa mas assim um dos caras que fundou assim o que Mozart fez uma música clássica assim o Pixinguinha fez no show assim ele deu uma formatada assim ele deixou do jeito legal assim sabe modernizou um pouco mais a harmonia na época na época dele e um cara que tinha um coração enorme Pixinguinha tem uma história dele que fala assim ele estava botando trabalho ele foi no Rio de Janeiro isso já ia ser de madrugada assim lá duas horas três horas quatro foi assaltado o cara chegou e falou olha isso é um assalto eu falei assim pô meu irmão puxa vida não faz isso não eu sou moço vamos em casa a gente come ele levou o cara para a casa dele e eles fizeram um café a mulher dele todo mundo cuidou dele e saúda eu falei pô mas só um santo ele falou assim não ele deu comida para o cara café e tal e o cara foi embora feliz da vida quer dizer só Pixinguinha para fazer isso assim o cara quis vir e falar assim puxa tudo bem que era outra época não sei se hoje em dia a gente tem essa oportunidade assim mas ele fez isso e a gente gosta muito dele claro que ele é um o cara que chegou antes e fez tudo isso daí e eu acho que a gente continua sendo músico por causa dessas pessoas que eu falei essas pessoas fazem diferença na nossa vida todas as pessoas a gente tem uma gratidão sempre então a música faz parte da nossa vida e acho que a banda montiqueira era quase 30 anos fazendo isso trabalhando e tocando e buscando homenagear o que a gente tem de melhor aqui dentro para passar para as pessoas então a gente encerra segura ele do Pixinguinha e amanhã a gente está aqui às 18 horas e amanhã a gente tem mais aqui a dona Helena Barbosa a gente tem depois outras histórias aí para tocar para a cidade de São Paulo muito obrigado a todos vocês essa é a nossa querida banda montiqueira muito obrigado e amanhã a gente tem mais 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 Aplausos Música 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 Música